Esse é o programa do Zé, você não vai perder na UAB TV. Esse é o programa do Zé, você não vai perder na UAB TV. É o Zé, é o Zé. Alô galera, começando aqui na sua UAB TV, Campo Grande RJ, o programa do Zé. Lembrando que vamos assinar o canal, dá aquele like. E é isso aí, não tem bial, fica com leal. Alô galera, eu sou o Zé Leal, músico e apresentador do programa do Zé, na UAB TV Campo Grande RJ. Hoje eu estou passando aqui para falar para vocês do restaurante Casinhas. O restaurante Casinhas é o primeiro rodízio de comida de festa do Brasil. E temos três unidades, duas em Campo Grande, uma no Guando Sapê e uma no Comari. E temos também em Madureira. Então é só ligar, o contato está passando aí na sua tela. A direção é do meu amigo Fabrício Almeida. Então, se liga nesse recado, se você quer comemorar sua festa, Restaurantes Casinhas. Alô galera, chegando aqui na sua tela da UAB TV Campo Grande RJ, o programa do Zé, esse nosso encontro de toda terça às 20 horas. No programa de hoje eu vou conversar com o André Mansur, ele é jornalista e escritor. E vou conversar também com a cantora e compositora Daniele Valente. A gente vai dar um break e volta já já. Voltando aqui na sua UAB TV Campo Grande RJ, o programa do Zé. Eu vou conversar agora com o André Mansur, ele é jornalista e escritor. André, obrigado por aceitar o convite da gente participar do programa. É um prazer participar. Vamos contar um pouquinho dessa sua história, como é que começa essa coisa de você escrever. Desde pequeno já tem essa coisa de ler, de escrever. Sempre foi desde cedo, como é que é isso? É ler, eu sempre gostei muito ler desde cedo. Aliás, eu brinco que a minha formação literária foi com histórias em quadrinhos. Dei de 5, 6 anos que eu lia muito histórias em quadrinhos. Gibi, que é uma ótima forma de iniciar a criança na leitura, porque tem o recurso da imagem. Mas para me tornar escritor, eu só comecei a pensar nisso na faculdade de jornalismo. Quando eu entrei para o SRJ, em 1989. E ali eu comecei a tomar gosto também pela literatura. E aí eu comecei a fazer os primeiros escritos ainda, de ficção. Mas depois eu fui trabalhando como jornalista. Trabalhei no Globo, Jornal do Brasil, fazendo críticas literárias. Vários outros empregos. Até que nos anos 2000, que eu comecei a produzir meus livros. E meu primeiro livro foi um livro de humor, que é o Manual do Serrote. Que é um livro que brinca com essa figura do Serrote. Aquela figura que sempre dá um jeito de alguém pagar a conta para ele. Eu fiz parceria com dois amigos. E brincamos ali com o Serrote Carona, Serrote Comida, Serrote Noites de Autógrafo, Serrote Entrevista. Tem Serrote de tudo, né? Tem de tudo. E aí é um livro que até hoje tem um retorno muito bacana. O pessoal acha engraçado. Mas o meu foco realmente era contar a história da Zona Oeste. Que eu moro em Campo Grande, morei também na Zona Norte, Marechal Hermes. Que sempre me incomodou essa coisa da nossa história local ser meio negligenciada. Sempre deixada de lado. O foco sempre foi centro, Zona Sul e um pouquinho da Tijuca. E toda essa imensa região dos subúrbios, ela sempre ficou em segundo plano. Então eu comecei a fazer pesquisas. Em 2008 eu lancei o Velho Oeste Carioca, que conta a história da Zona Oeste de Deodoro Sepitiba. E depois lancei mais dois volumes e dei prosseguimento. Eu lancei sobre Marechal Hermes e tal. E hoje tem vários autores lançando livros também sobre a nossa região. Isso é muito importante para valorizar a história local. Sim, sim, eu vou começar a pontuar que na realidade eu estou sabendo que são 17... 17 livros. 17 obras lançadas. Mas vou falar um pouquinho dessa, que é um negócio que me chamou a atenção conversando aqui com você, dessa coisa de crítico literário, né? Aí eu falei, pô, o cara é crítico literário? Eu perguntei, pô, mas é mensal essa sua coluna? Porque para você ler um livro, para você criticar, falar do livro, você tem que ler o livro, obviamente. Então, por exemplo, se você lança, se você tem que fazer a crítica, sai duas vezes no mês, você tem que ler um livro a cada 15 dias. Se pegar um livro daquele que tem 1.800 páginas, como é que você se virava com isso? Como é que é? Tinha que ler dia e noite, para devorar o livro mesmo? É, o engraçado é que eu comecei a fazer esse trabalho na Tribuna da Imprensa, saudável da Tribuna da Imprensa, do Hélio Fernandes, lá na Rua do Lavradio. Eu trabalhava no caderno de automóvel e turismo, mas estava paquerando o caderno de cultura, que era o Tribuna Bicho. E aí um dia eu me ofereci lá ao editor, se eu poderia fazer uma avaliação de um livro, aí ele me deu um livro de 800 páginas, que era do Campos de Carvalho, que era um escritor que estava sendo relançado, estavam fazendo um grande movimento para o relançamento e eu tinha que ler o livro em 10 dias. E eu li o livro em 10 dias, ainda entrevistei a editora e deu tempo, porque jornalismo é tudo para ontem, não tem muito para onde correr. Mas tinha, às vezes, até que fazer entrevista também com o escritor, às vezes eram duas ou três por mês. Mas a gente acaba se adaptando, a gente acaba criando o nosso tempo. Mas a maioria dos livros não eram tão grandes assim, eram livros de cento e poucas páginas, no máximo duzentas. Mas tem que ler para fazer avaliação e, às vezes, também uma entrevista. Mas foi um trabalho que me ajudou muito a aprimorar o meu texto. Isso foi muito bom para mim, porque o jornalismo do dia a dia, você é muito corrido. Fazer reportagem na rua. Esse texto, eu tinha uma semana para trabalhar ele, para bulirar o texto. Então, para a minha carreira de escritor, a crítica literária foi muito importante, porque eu fiz mais de cem críticas para o Globo, o Jornal do Brasil, o Tribuna. Você era um crítico muito severo, assim, porque tem crítico que bombardeia mesmo, o cara detona, o cara escreveu o livro, você, pô, esse livro é isso, detonava mesmo ou não? Ou era mais ameno nas suas críticas? Eu procurava ser mais moderado, até para não... É tão difícil publicar livro no Brasil, que se você também for muito em cima, às vezes você acaba com uma carreira ali de alguém que está começando. Eu, quando eu tinha coisas que eu não gostava, eu procurava pontuar, mas não de uma forma muito pesada, eu procurava falar dentro do contexto do livro. E, às vezes, pegava também autores estrangeiros, mas peguei muitos autores brasileiros e eu sempre procurei incentivar. Esse livro tem essas qualidades, mas pode melhorar nisso aqui. Então, eu sempre procurei dar um tom mais moderado, que a ideia mesmo da crítica no jornal não era você atrapalhar a carreira de um escritor, mas pontuar algumas coisas que ele pode melhorar. E alguns eram realmente muito bons, alguns autores novos, assim, me entusiasmavam muito, mas sempre tinha algum que a gente tinha que pontuar alguma coisa. Eu estou falando isso, que como eu trabalho com música, tinha uma época que tinha os críticos, né? O show tinha muito essa coisa da avaliação do crítico. Tinha os críticos que detonavam o show do artista de uma forma que se o cara fosse ao pé da letra daquela crítica, ninguém assistia o show do cara nunca mais na vida. Tinha os críticos que eram um povo ferrenho na crítica. Eu acho que na música é muito pior do que na literatura, porque realmente nós tivemos críticos aí, que, assim, a função da crítica é... O Cristian entender que a opinião dele é uma opinião, não é a verdade absoluta sobre aquilo ali. Então, ele tem que entender que tem pessoas... Ele pode não gostar daquilo ali, ele pode tentar avaliar tecnicamente, mas tem pessoas que gostam. Antigamente, o brega era supercriticado e hoje é cultuado. Então, as coisas mudam também. Então, o crítico tem que dar a opinião dele, mas também é respeitando a opinião dos outros. Ele não é dono da verdade. Mas a gente tem exemplos aí na música, você citou muito bem, que detonavam mesmo movimentos musicais, né? Que eram detonados e depois viraram cult, né? Temos vários exemplos, sim. Mas, Mansu, vamos voltar aqui na tua coisa de escritor desses livros, que você trabalha muito com essa coisa de exaltar a coisa do subúrbio, né? Os pontos turísticos, você estuda sobre isso, né? Vamos puxar a brasa para a nossa sardinha. O que você tem de falar de Campo Grande nessas tuas pesquisas, nesse teu livro? O que você pode falar que a maioria do público, moradores de Campo Grande não têm nem noção disso? O que você podia pontuar nesse sentido aí, nesse teu livro? É, Campo Grande é um bairro superimportante para o Rio de Janeiro. É um grande centro urbano hoje, né? Foi uma grande região da zona rural, uma grande produtora de alimentos. E hoje é um grande centro urbano, né? A gente entra aqui em Campo Grande, no centro. A quantidade de pessoas que trabalham, estudam aqui, é muito grande. Eu escrevo, inclusive, uma coluna hoje para a Associação Empresarial de Campo Grande, mensal, para o site dele, exatamente falando de pontos históricos de Campo Grande, histórias importantes. Tivemos, no século XX, uma história que foi muito importante, que é o ciclo da laranja, né? O Campo Grande foi, assim como outros bairros, foram os maiores produtores de laranja do Brasil durante décadas. Temos a história dos cinemas aqui, o Cine Palácio, o Cine Campo Grande, o Cine Progresso, que ficava ali na rua Campo Grande. A história do Teatro Rural de Estudantes, que hoje é a lona cultural, que era o Teatro Elza Osborne. A Elza Osborne deu um incentivo muito grande aqui com o Pascoal Carlos Magno, com um monte de gente vindo para cá. Teatro Artura Zeveiro, Teatro Tamuacir Baixo, que infelizmente pegou fogo. Pegou fogo, é. Temos a história dos engenhos e fazendas aqui em Campo Grande, desde o início. Aqui era chamado de O Campo Grande, porque se o bairro hoje é grande, o bairro, o que não era o bairro ainda, no período colonial, a freguesia ia daqui até a altura de Realengo. Então era gigantesco. Bangu fazia parte, o que é Bangu hoje, fazia parte de Campo Grande. A história da igreja de Nossa Senhora do Deixerro começa em Bangu, inclusive, quando o Barcelos Domingos, um fazendeiro de lá, que dá nome a uma rua aqui em Campo Grande, inaugura ali uma igreja, que depois, muito tempo depois, foi transferida para onde está hoje. Tinha o padre Belisario dos Santos, que era uma figura importantíssima. Temos a história do Freire Alemão, um dos maiores botânicos brasileiros, viveu a vida toda na Serra do Mendanho, foi médico do Dom Pedro II. Então temos vários, Adelino Moreira morando aqui também, toda a história do Serafim Sofim, Cosmos. Então nós temos uma história riquíssima aqui em Campo Grande, que muitos moradores mesmo não sabiam dessa história. Então a importância aqui da produção rural, da produção agrícola aqui em Campo Grande, que sempre foi muito forte. Os nomes que nós temos hoje de ruas e estradas eram nomes de fazendas, Cabo Sul, Caroba, Rio da Prata, Mendanho, tudo era nomes de fazendas. Então Campo Grande sempre foi uma potência econômica, primeiro com a agricultura e a partir do início do século XX, aí já mais com o comércio também, com serviços, com a presença de muitos imigrantes aqui, árabes, sírios, libaneses, italianos. Então nós temos, Campo Grande dá uma história riquíssima. Temos algumas pessoas que já escreveram antes sobre Campo Grande. Então assim, quando eu comecei a pesquisar a história do meu bairro, eu fiquei pensando, caramba, por que essa história não é tão contada assim nos livros de história do Rio de Janeiro? Então é só um exemplo Campo Grande, que temos Santa Cruz, Bangu, Realengo, Guaratiba, Sepitiba também. Então é um manancial imenso aí de pesquisas aí que a gente tem pela frente, mas estamos fazendo trabalho aí para valorizar a história local. Maravilha, eu estou conversando aqui com o André Mansu, que é jornalista e escritor. A gente vai dar cinquim para tomar um Guaraná e volta já já. Web TV Campo Grande Rio de Janeiro Contribuindo com a vida Inscreva-se e divulgue o canal da Web TV Campo Grande Rio de Janeiro e nos ajude a continuar este trabalho. Estúdio Som das Cores Estúdio de Produção Musical Mídia, Arte e Entretenimento Zap 21-9-94-66-42-28 Voltando aqui na sua Web TV Campo Grande RJ, o programa do Zé. Estou conversando aqui com o André Mansu, ele é jornalista e escritor. Ô André, você está lançando um livro agora, né? Sim, é... Esse é sobre... Santa Cruz nos Caminhos da Independência, em parceria com o professor Guaraci Rosa. Falo da relação de Santa Cruz com o processo de depender, não só Santa Cruz, mas também a estrada real de Santa Cruz, que hoje perpassa todos os subúrbios e no passado foi a via pública mais importante que a gente tinha no Rio de Janeiro. Passava por lugares que hoje são, por exemplo, a Avenida Dom Helder Câmara, a Avenida Santa Cruz... Tem aquela coisa do Marco, né? Marco 11, Marco... Tinha os marcos imperiais, inclusive aqui no livro mesmo tem o Marco 4, mas é um desenho, porque o Marco 4 já não existe mais. Olha aí. Dos 11 marcos só tem 5, mas eram os marcos de uma légua de distância a cada um e eles eram os que delimitavam, não tinha GPS na época, então o pessoal se orientava. Era uma época que não tinha tantas moradias, não tinha carro, eram muito mais florestas, então as pessoas tinham que se orientar de alguma forma. E Dom Pedro, quando vai para São Paulo na viagem que ele acabaria proclamando a independência, ele atravessa toda essa estrada, ele dorme em Santa Cruz, ele dorme em São João Marcos, que era uma cidade super importante também, na Serra do Piloto. Tem um encontro importantíssimo de Leopoldina com José Bonifácio em Santa Cruz. Então vários movimentos aconteceram no bairro, e é um bairro que recentemente foi declarado Barra Imperial pela Câmara de Vereadores, tem uma história riquíssima. Então eu e o professor Guaraci, nós fizemos essa... Quisemos colocar Santa Cruz como protagonista também, já que estamos comemorando os 200 anos da independência, e fortalecer também essa questão da identidade local. Eu conversei aqui, fiz uma entrevista aqui com a Andressa, ela é de Santa Cruz, ela falou uma coisa engraçada, falou assim, se não tivesse a ponte dos jesuítas, não teria a independência do Brasil, é isso mesmo? É, ele atravessou a ponte para chegar, passar por Itáguaí, a ponte era importantíssima, porque é uma ponte de 1752, era uma ponte represa. Ela está lá com os arcos até hoje, onde existiam as comportas, que os jesuítas, eles foram estudar nos Países Baixos, onde são hoje Holanda e Bélgica, métodos de drenagem e irrigação, porque toda aquela região de Santa Cruz e Mangaratiba são planícies inundáveis. Então para tornar aquela região propícia para agricultura e pecuária, tinha que estudar esses métodos, os escravizados da fazenda trabalharam muito duro para fazer essas represas, essas pontes, e sobrou a ponte dos jesuítas, embora o rio Guandu não passe mais ali embaixo, ele passa perto, mas é um monumento arquitetônico importantíssimo, é tombado pelo IFAM desde 1938. Quase foi de urbato, né? Já passou por vários momentos de degradação, agora até que a prefeitura fez uma restauração, fez também um trabalho em volta ali, muito bacana, e é um dos monumentos históricos, quando eu comecei minhas pesquisas lá, eu vi que era um dos monumentos históricos mais importantes que nós temos aqui no Rio de Janeiro, não só na Zona Oeste. Mas vem cá, eu imagino o trabalho árduo que é fazer uma pesquisa dela, onde é que você consegue material para isso, onde é que você acha esses documentos para você conseguir escrever um livro desse, eu imagino que seja um trabalho demoradíssimo. Sim, é porque a gente busca sempre as fontes primárias em primeiro lugar, né? Quando não dá, a gente tenta outras fontes, mas tem que buscar em arquivos, arquivo nacional, biblioteca nacional, arquivo geral da cidade do Rio de Janeiro, que é muito importante, bibliotecas, tem muitas bibliotecas importantes, coleções particulares de livros e documentos, tradição oral também, em alguns casos é muito importante, por exemplo, eu falo da agricultura em Campo Grande, dos cinemas, é legal pegar uma pessoa de seus 80 anos que viveu isso, ela vai dar uma opinião que não está nos livros, ela vai viver coisas ali que não está registradas em documentos. Então, a gente busca várias fontes e hoje é importante ter muitos arquivos digitalizados, tem muitos arquivos importantes, por exemplo, a Biblioteca Nacional, todos os jornais da Biblioteca Nacional são digitalizados, então você não precisa mais ficar caindo na biblioteca aqueles arquivos empoeirados, microfilme, você bota uma palavra de busca, está o jornal lá de 1870 digitado, bonitinho ali, então isso já facilita muito também, porque a internet tem muitas fontes que não são confiáveis, então a gente tem que buscar as fontes confiáveis, mas eu procuro sempre trabalhar respeitando sempre as fontes originais e os autores também que vieram antes da gente e que fizeram trabalhos importantes nesse campo. Você falou agora, você falou duas coisas que me veio uma pergunta na cabeça aqui, você falou que em algum momento você fala com pessoas que viveram aquele momento ali, se pegar um pantalhão daquele mentiroso, zupacará? Como é que você vai saber? O cara fala, não, que Dom Pedro tomou um café aqui em casa. Cara, como é que você sabe até que ponto é verdade aquilo que a pessoa está falando? Porque pode pegar, acontecer isso, né? O cara mandar uma versão da história a qualquer uma, que não tem nada a ver, não acontece isso. Não, quando a gente pega uma tradição oral, a gente tem que buscar contextualizar com o que a gente já estudou. Já já estudou. Se tiver muito disparatado ali, não, isso aqui não dá não, mas se tiver dentro de acordo ali com o que está sendo falado, aí a gente bota, porque também tem que tomar muito cuidado com essas, por exemplo, a Praia de Sepitiba, quem pegou a Praia de Sepitiba limpa? Você pega um pescador hoje já, bem idoso lá, ele vai contar histórias quando o Dorico Paraguaçu fazia esse discurso, do Antônio Paulo Gracil, no Coreto, que está lá até hoje. O Coreto está lá até hoje. Então você sabe que está dentro do contexto. Agora, se ele falar uma coisa assim muito absurda, opa, peraí, deixa eu conferir aqui nas minhas fontes. Essa história do Dom Pedro que você falou é engraçada, que todo mundo fala, não, Dom Pedro dormiu aqui, Dom Pedro passou aqui, Dom Pedro tinha namorado ali, tu vai ver que não tinha nada a ver. Itaguaí mesmo, tem uma história que Dom Pedro dormiu lá numa casa lá, mas aí o Guaraci pesquisamos e não tem nenhuma documentação de Dom Pedro dormindo em Itaguaí. Ele dormiu em Santa Cruz, depois foi direto para São João Marcos. Aí tinha uma chopana lá onde ele teria dormido. Dom Pedro era o príncipe regente, ele não ia dormir aqui com toda a comitiva dele. Mas eu quando viajava muito interior do estado do Rio, sempre tinha esse papo. Dom Pedro II dormiu aqui, essa casa aqui está tombada, não sei o quê. Tu é a vida na história e nem passou por ali. É isso que eu estou... Mas vira a vida na história, né? Vira uma crendice, né? Uma crendice, as lendas, né? As lendas. Então, agora me fala um pouquinho mais desse livro, onde a gente encontra esses livros, como é que é isso, Manson? Eu quero só fazer uma ressalva que essa ilustração é de uma artista plástica de paciência, Patrícia Von Abel, é uma professora, artista plástica. Ela mostra a pequena comitiva de Dom Pedro chegando à fazenda de Santa Cruz, que depois essa comitiva foi se ampliando, né? E o livro, por enquanto, a gente está não distribuindo, a gente está fazendo os lançamentos ainda. O que eu só apontou aí, essa ilustração... É o quartel lá de Santa Cruz? Hoje é o quartel Vila Granca Breta, que era a sede da fazenda, né? E hoje é o quartel de engenharia militar. Mas era uma das maiores fazendas do Brasil, atingia até vassouras, era chamada de a joia da coroa portuguesa. Eu chamo o BACON, o batalhão de engenharia militar. O batalhão de engenharia militar. E Vila Granca Breta é o Patrono da Engenharia Militar Brasileira. E aí, como nós não distribuímos ainda, o livro pode ser encontrado nas nossas redes sociais. A minha é André Luiz Mansur, Luiz com S, no Instagram, no Facebook. O Guaraci, ele tem agora um site de venda chamado Meu Rio de Todos os Tempos. É só botar no Google ali que vai aparecer. Ele tem também uma página muito boa no Facebook chamada Santa Paciência, que é uma página bem interessante de resgate da história aqui da Zona Oeste. e a gente vai divulgando aí no ZV. Eu gosto muito de ir a eventos, vou a muitos eventos aqui na Zona Oeste, encontrar as pessoas. Eu tenho uma bicicleta que eu até vim com ela hoje, que eu chamo, eu não gosto muito de estrangeirismos não, mas eu chamo de book bike porque soa bem, porque às vezes a pessoa mora em Cosmos, pô, você traz aqui o livro, trago, levo de bicicleta, levo de book bike. Então, eu faço exercício e ainda levo de bicicleta. Já levei até sempre tira os livros. É um pedaço. Então, eu gosto muito de encontrar as pessoas que vão ler o meu livro. Eu gosto de autografar o livro, entendeu? Então, mas a gente vai distribuir nas livrarias tradicionais também. Os meus livros também estão nas livrarias tradicionais. Beleza. E agora, você como escritor, como autor, como é que você vê essa coisa da internet? Piorou? Porque hoje em dia essa coisa do livro físico, conversei aqui com o autor que ele falou, não, cara, a gente que gosta do livro, quem gosta de ler, quer sentir aquele cheirinho do livro mesmo, do papel, aquela coisa. Mas você acha que ainda existe isso ou com essa coisa da internet isso está acabando? Não, eu acho que não está acabando não. Eu tenho certeza que não está acabando. Pelo contrário, eu acho que até ajudou. Porque as pessoas realmente gostam de ter o livro físico. Elas gostam de ter uma biblioteca. Inclusive, muitos jovens, que eu converso muito com jovens, eles falam, pô, eu até leio o e-book, mas eu gosto do livro físico. Se a gente chegar no Calçadão de Campo Grande agora, tem umas bancas de livros lá, de livros usados, está cheio de gente comprando livros. E realmente, o e-book, ele veio para ajudar. Tem livros raros que você não encontra. Você só encontra e-book. E até livros, por exemplo, de direito, às vezes muito grandes. No e-book, te facilita muito. Eu acho que ele veio ajudar, mas o livro impresso, ele está cada vez melhor. As livrarias, por exemplo, na pandemia, que as pessoas ficaram em casa, precisavam se distrair com alguma coisa, elas venderam muito entregando livros. Então, eu acho que o livro impresso não tem a menor possibilidade dele acabar tão cedo. Porque esse prazer de ter o livro em casa, isso não morreu. E uma coisa que eu estou vendo voltar também um pouco são os discos de vinil. Eu estou vendo muita gente comprando discos, até artistas de música lançando discos de vinil, porque a pessoa ouve ali na internet, tem não sei o que, o streaming, mas ela quer ter o disco em casa, quer ter a coleção em casa. Eu era viciado em ficha técnica de disco, o encarte dos discos, as capas do Elifras Andreato, aquelas capas de coisa, era coisa, quer dizer, eu era viciado, aí quando passou para o CD já ficou aquele negócio, agora acabou o CD também, aí ficou complicado. Mas está tendo um movimento assim de retorno tímido, e o livro não morreu não, o livro, tu vai numa livraireira da Travessa, por exemplo, na leitura aqui em Canto Grasso, é gigantesca. Minha filha Luana, é uma coisa que da agenda da gente é a Bienal, eu vejo sempre, cada dia mais, cada ano que acontece, a Bienal é um fervo. E muitos jovens que eu acho bacana. Jovens escritores lançando. Eu estive agora na Casa Bocha, aqui em Campo Grande, na Feira Literária, estou participando também do Festival Literário de Santa Cruz, vai ter a Flicamp em Campo Grande agora em novembro, e uma garotada muito grande, crianças também comprando livros infantis, porque criança sabe o livro infantil, aquilo que eu falei da história em quadrinho, o livro infantil tem esse fascínio da imagem, o computador é legal, mas você tocar o livro, ter o contato com o papel dele é outra coisa, isso realmente não morreu, acho que o e-book ajudou também, porque o e-book também divulga literatura. E a coisa das editoras para o autor conseguir lançar, a dificuldade piorou, melhorou, para ser um autor, você consegue colocar, ou você faz tudo de forma independente, ou você consegue colocar nas editoras, como é que você faz? Hoje eu trabalho de forma independente, hoje não, já há um bom tempo trabalho de forma independente, porque eu já conheço um pouco o know-how de como produzir o livro, de como editar, tem uma diagramadora que trabalha comigo, mora aqui no Rio da Prata, que é a Isabelle, tem a gráfica de São Paulo, que eu trabalho já com esquema já montado, mas as editoras também são importantes, tem uma editora aqui em Campo Grande, a Ascensão, que está produzindo vários autores de nome, daqui de Campo Grande, ela inclusive participou do festival lá da Casa Bosque, mas eu procuro fazer meus livros sozinho, porque eu já tenho esse conhecimento, e procuro não vender caro, o meu livro mais caro que eu tenho é 25 reais, é de 15 a 25, esse é 25 por exemplo, exatamente, e com um papel de boa qualidade, com uma impressão boa, então é exatamente até para chegar aos estudantes, às vezes eu vou em escolas e você vê, o estudante nunca tem muito dinheiro, mas ele tem condição de comprar um livro meu, às vezes eu vendo quase a preço de custo para ele, só para ele ter aquele incentivo para poder de repente não seguir uma carreira de escritor, mas de leitor, que é muito importante, mas tem muitas editoras hoje publicando autores novos, na minha época que eu comecei, nos anos 90 era mais difícil, porque você para fazer um livro, a gráfica ela só fazia de 500 mil livros para cima, hoje não, você imprime por demanda, você tem uma gráfica hoje que é pequena, você pode fazer 20 livros, você pode fazer 100 livros só e está bom, então barateou muito o custo, então isso facilitou muito para jovens autores hoje. Legal, esse papo aqui com André Massur, jornalista e escritor, que fala, escreve sobre a zona oeste, sobre o subúrbio, que é tão abandonado aí, e às vezes a gente mora aqui e não tem ideia da importância desse lugar. Eu acho que isso está muito ligado ao que você falou, você quando conhece a história do local que você vive, você passa a ter uma identificação maior com ele e passa a reivindicar melhorias para ele. Se isso aqui teve tanta importância no passado, por que está tão abandonado assim? Você começa a questionar o poder público, vamos melhorar o nosso bairro, porque ele tem uma história rica. É o primeiro passo para você ter um exemplo de cidadania do próprio morador. Não adianta falar, vou sair daqui um dia, e se você não sair, seus pais continuarem aqui, seus amigos, tem que tentar melhorar o bairro. Quantos impostos estão arrecadados aqui em Campo Grande, Santa Cruz, Bangu? E isso, a maior parte não retorna para a gente. É verdade. Galera, eu conversei aqui com o André Mansur, jornalista e escritor. A gente vai dar cinquinho para tomar um Guaraná e volta já já. Web TV Campo Grande, Rio de Janeiro. Contribuindo com a vida. Inscreva-se e divulgue o canal da Web TV Campo Grande, Rio de Janeiro, e nos ajude a continuar este trabalho. ZL Produções Artísticas. Meu cantinho, festas e eventos. Faça sua reunião de aniversário. Encontro com amigos e amigas, eventos em geral, no espaço de festas Meu Cantinho. Localizado bem no centro de Campo Grande do Rio de Janeiro. ZAP 21964-390-328. Voltando aqui na sua Web TV Campo Grande RJ, o programa do Zé. Eu vou conversar aqui com ela, minha amiga Daniele Valente, que é cantora e compositora. Ô, Daniele. Tudo bem, minha amiga? Prazer ter você aqui com a gente. Nossa, que prazer estar aqui hoje. Eu me sinto ilusão geada. Quero agradecer principalmente a você e a toda a produção da TV Campo Grande por terem me convidado a estar aqui. Eu estou muito feliz, viu, com esse convite. Muito obrigada. Gratidão. Bom, vamos começar lá no comecinho. Quer dizer, eu sei um pouquinho da tua história. Conheci você começando. Sei que tua mãe sempre gostou muito de cantar, né? Eu acho que acredito que venha daí essa coisa da influência da música pra você. Já veio da tua mãe ou a tua mãe não ajudou nem atrapalhou em nada nisso? Como é que é essa história? Então, Zé, eu acho que aqui, né, você principalmente sabe muito mesmo da minha vida, até porque você foi um dos incentivadores do meu começo. É uma pessoa que está sempre presente, sempre esteve presente nos meus projetos. E eu, na verdade, eu não sabia que eu cantava, né? Bom, eu costumo dizer que eu brinco de cantar, né? Porque tem tanta gente boa por aí, né, gente? Falar que eu canto é até uma coisa assim. Eu acho que eu agrado um pouquinho. Então, Zé, eu... Um dia aconteceu um fato na minha vida que JB chegou de Portugal e Pio era cantora dele. JB, cantor e compositor, mora lá em Santa Cruz, nosso amigo, compositor de malandro, né? Só pra pontuar aqui o pessoal saber quem é o JB, né? Exatamente. E nós temos essa cantora maravilhosa também, Pio Machado, que é uma das maiores que nós temos aqui também na Zona Oeste. E eu falo, assim, dessas pessoas todas porque fazem parte do meu começo, né? E eu era muito jovem, eu tinha 15, 15 anos de idade e parece que a Pio, nessa época, ela teve um probleminha na garganta e JB tinha recém-chegado de Portugal e apareceu lá em casa pra fazer uma visita a minha mãe. Pegou o violão, minha mãe começou a cantar, me botou do lado. Aí, eu abri, né? O canto e ele parou pra ouvir, não sei se ele lembra disso, ele falou assim, você não quer cantar comigo num lugar, você deixaria ela cantar? Porque minha mãe, de repente, achou que ela que fosse ser a convidada pra fazer o trabalho. É que a Cíntia, na realidade, ela tinha outra atividade, mas cantava muito bem. A mãe de Daniel, Verdade. E aí, assim foi, né? E assim, eu cheguei numa festa, era uma festa, e quando eu cantei lá, ele me passou rapidamente o repertório e dali eu não parei mais. E a gente começou. Depois disso, eu vim gravar um trabalho que você também esteve junto com ele, que isso foi o meu começo, né? Aqui na Zona Oeste, que foi Os Novos Parceiros, né? Que foi isso, foi gravado há mais de 20 anos atrás, eu vim gravando a música Moldura no Céu, de JB, um trabalho lindíssimo, onde nós fizemos um show lindo num espaço maravilhoso ali indo para a Cepetiba, não sei se você está lembrado. Sim, lembro, Nessa gig, nós trazíamos Guerra, nós trazíamos Nelsinho Renovato, nós trazíamos Chila Reis, trazíamos várias cantoras também, trazíamos, se eu não me engano, Paulinho Criança na bateria, então, olha só, que time maravilhoso, aonde eu já vinha, aí já estava com quase 20 anos ou com 20 anos de idade, já vinha me encaminhando, quer dizer, na verdade, vocês foram a minha grande escola. Mas aí você partiu, depois começou a trabalhar mesmo, cantando na noite, essa coisa de fazendo bares, shows, essa coisa, a gente chegou a fazer um show grande uma vez numa casa que tinha em Itaguaí, uma casa grande, chamada Beer Time, fizemos um show com uma superprodução, nessa época você já vinha de baile, já estava com uma estradazinha, de tocando na noite já. Já estava, inclusive, foi mais um evento muito bom, que você foi o produtor musical desse show, olha só, gente, como é que eu sou abusada, só trabalhei com gente boa, você foi o produtor musical, junto com Paulinho Criança e Tila Reis. Exatamente. O nome do show foi Tributo aos Poetas, ele foi executado no Beer Time, que era uma grande casa de show em Itaguaí, no ano de 99, no dia 1º de dezembro, e nós fizemos um tributo a Djavan e Caetano Veloso. Foi isso, foi um sucesso danado. Mas eu sei, Daniel, eu estou sabendo agora que você está com uma outra empreitada que você está começando essa coisa de compor mais, é uma outra vertente da música que você está começando a trabalhar mais essa coisa de você compor suas próprias músicas, é isso mesmo? Está rolando isso? Sim, está rolando isso, porque antes eu também quero dizer a você que em 2004 eu também estive no programa Raul Gil. Sim, eu fiz o programa Raul Gil também em 2004, depois dessas empreitadas todas de barzinho, de convites e tal. Então, o que acontece? Há pouco fui chamada para o projeto Chão de Estrelas, onde você foi gravar o álbum junto com o projeto. Projeto da nossa amiga Claudete Ferraz e Shirley Cavalcante. A Claudete está devendo uma visita para a gente aqui também, mas ela falou que breve está com a gente aqui. Se Deus quiser, eu não vou perder esse programa porque eu sou muito fã das duas, da produção da Claudete também, da Shirley Cavalcante. Então, nós fizemos o Chão de Estrelas que também foi maravilhoso, mas vamos vir para cá, você está me fazendo uma pergunta sobre a questão das composições. na verdade, Zé, eu sempre tive uma vida muito corrida, dia a dia, barzinho, faculdade, aquela coisa, do artista, daquela correria. E, há 30 anos atrás, eu fui morar em Mangaratiba. Muitos sabem que eu sou nascida em Itaguaí, minha família toda é de Itaguaí, mas a minha família migrou para Santa Cruz e para Campo Grande, onde eu passei uma boa, ou melhor, toda a minha infância, mas sempre indo para Mangaratiba, porque minha mãe gostava muito de ter casa lá em 1979, então eu conheci um macaquinho, eu ia ali pelas praias todas. Exatamente. E, com essa questão dessa cultura, dos quilombos e da mão de obra cultural dos escravos e de toda a questão, eu acabei me encantando pela história de Mangaratiba. E acabei ficando de vez lá. Hoje eu tenho o título Cidadão Mangaratibense, sou reconhecida pelo meu trabalho, porque também faço produção cultural. Na verdade, você trabalha na Prefeitura de Mangaratiba nesse setor de cultura também, não é isso? Sim, eu entrei na Prefeitura de Mangaratiba em 2009, e sempre estive na Secretaria de Eventos, Turismo, Cultura, e hoje eu estou na Autarquia Fundação Mário Peixoto. Inclusive, eu gostaria de mandar um super beijo para o nosso presidente da Fundação, que é o Jefferson Dias, e também para o nosso secretário executivo, que é o Daniel Santos, e para o nosso prefeito Alan Bombeiro e o vice de Cão da Ilha. Tá bom? E eu falo isso porque a nossa cultura está bombando na nossa cidade. Eu tenho acompanhado os eventos de Mangaratiba, está fervo, né? E os artistas participando de muitos editais pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, todo mundo tendo muitas consultorias lá com o nosso diretor de cultura, que é o Gil Del Carmo. Então, a gente tem feito um lindo trabalho. Estamos fazendo intercâmbios de artistas de uma cidade para a outra para trocar informações culturais a nível de música, a nível de todos os segmentos culturais. Hoje também eu sou atriz de teatro, faço teatro não somente na primeira companhia de teatro de Mangaratiba do professor Rodrigo de Castro, mas também no Teatro Marilu Moreira em Itaguaí. E essa questão de compor me veio para participar até dos editais. Falando da minha fé, que eu sou atuante dentro do candomblé, sou do axiã, aloroquete efon, pantanal, sou filha de Mãe Maria de Xangô, e aí resolvi cantar uma música para uma ID de um orixá chamado Euá, que é o orixá que é o protetor de todos os artistas. Nessa brincadeira, Zé, eu coloquei essa música que chama-se Yalodei Euá no festival de Ilha Grande, onde eu disputei com mais de 200 pessoas no Brasil inteiro e fui selecionada a me apresentar lá. Mas eu já estava com esse projeto das minhas 10 autorais de gravar músicas minhas falando do samba, porque eu sou praticamente mais sambista do que outra coisa, inclusive eu nasci no dia 2 de dezembro, que é o Dia Nacional do Samba. O samba também foi tombado como patrimônio histórico do Rio de Janeiro e a coisa está caminhando assim. Inclusive eu quero que você participe desse projeto. Ah, eu vou participar. A gente vai dar cinquim para tomar um Guaraná e daqui a pouco a gente volta com a Adaliel mostrando algumas músicas dessa coisa autoral que ela está começando a compor aí agora e eu estou querendo conhecer, né? A gente vai dar cinquim para tomar um Guaraná e volta já, já. Web TV Campo Grande Rio de Janeiro Contribuindo com a vida Escreva-se e divulgue o canal da Web TV Campo Grande Rio de Janeiro e nos ajude a continuar este trabalho. Espaço Cultural Laurindo Rosa Espaço para projetos culturais, eventos, confraternizações, festas e atividades artísticas. Rua Mário Mendes 437 Campo Grande CEP 23013-530 Rio de Janeiro Voltando aqui na sua Web TV Campo Grande RJ o programa do Zé. Eu estou conversando aqui com a Daniele Valente é cantor e compositor. A gente falou da coisa das tuas composições mas vamos deixar a tua composição para o final que eu sei que tem um clipe bacana que você preparou para a gente aí, né? Sim. Vamos falar um pouco dessa coisa das tuas influências quem é que você curte quem é que você escutava o que é que você gosta de cantar eu sei que você tem essa coisa muito forte do samba, né? Como é que é? Canta para você pontuar alguma coisa cantar um negócio assim O que é que acontece? A questão do samba é muito importante na minha vida porque eu cresci escutando samba, né? Então, e ultimamente Zé, eu esqueci de te falar também eu estou fazendo há um bom tempo um trabalho de samba de roda Olha aí que legal Só cantando samba de raiz, né? Então eu venho aí trazendo um trabalho com as grandes divas do samba com os grandes mestres do samba e eu também nasci no dia 2 de dezembro inclusive eu faço aniversário daqui a pouquinho que é dia nacional do samba o dia 2 de dezembro e o samba na verdade ele também foi foi o tombado pelo patrimônio histórico a roda de samba para falar de samba no que eu gosto de cantar e para homenagear uma pessoa que praticamente foi muito importante na minha carreira quando eu era muito jovem vou fazer uma composição de JB e Jorge Aragão Oh, que maravilha então vamos nessa JB por quê? Porque meu conterrante de Santa Cruz Amigo da gente Nosso amigo e o Jorge porque eu sou muito fã dele demais eu acho que ele é um grande compositor ele faz coisas assim que mexem muito comigo e que eu canto muita coisa dele também Então Vamos lá de JB então Pena que você não está com um pandeirinho aí hoje comigo, né? Malandro Eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de brigas que houve com a lei Malandro Eu sei que você Nem se liga No fato De ser capoeira Moleque e mulato Perdido no mundo Morrendo de amor Malandro Malandro Sou eu que te falo Em nome daquela Que na passarela É porta estandarte E lá na favela Tem nome de flor Malandro Só peço o favor Que tu tenhas cuidado Ela As coisas não andam Tão bem Pro seu lado Assim você mata Rosinha De dor Malandro Maravilha Maravilha Malandro JB e Jorge Aragão Que ficou eternizado Na voz da Elza Soares Exatamente Exatamente Inclusive Quero até pedir desculpa Por ter errado um pouco Mas a gente fica nervoso Na frente de José Leal Vocês não tem noção Aqui no programa De quem tá na minha frente Só músicos maravilhosos Então Claro que vocês sabem Pela ficha técnica Não vou nem falar Eli O meu querido André Que também é um grande Um grande produtor musical Então é isso Eu tô muito feliz Em estar aqui E a gratidão Ela me define por isso Muito bacana Esse tipo de repertório Agora eu sempre pergunto Isso aqui Com os artistas Que passam aqui Da dificuldade Que é hoje em dia Manter um repertório desse Porque a gente sabe Que a rádio Tá emmassificada De uma música Que tudo bem Gosto não se discute Mas vai ter um gosto ruim Assim lá Tem um negócio tocando aí Que é brincadeira Tudo bem Cada um tem o seu Mas pode ter um gosto ruim Da peste Porque fica difícil Pra uma cantora Você que trabalha Eu sei que você continua Trabalhando na noite Cantando nas noites Nos bares Sempre fez isso Não é complicado não Pra Dalianes Se virar nos 30 De agradar todo mundo Nesses bares E com essa coisa De as pessoas Ficaram pedindo Esse tipo de música Como é que você se vira Nessa situação Então Zé Geralmente Quando eu vendo Um trabalho meu Eu já vendo ele Direcionado para aquilo Que eu vou cantar Hoje eu faço assim Como eu tenho Trabalhado muito Com o samba de raiz E o samba de raiz Ele mesmo Tendo essa coisa De muito tempo Já Música boa Não fica velha Então se você For cantar Uma Ivone Lária Um sonho meu Se você for cantar Foram me chamar Eu estou aqui O que que há As pessoas vão gostar Muito E até essa juventude Que hoje Houve muita coisa Que não é Aquilo que a gente Está acostumado Não é uma coisa Que eu costumava Ouvir na idade deles É verdade Eu fui Uma criança Que eu escutava Era Elis Regina Dentro da minha casa Eu escutava Nelson Cavaquinho Eu escutava Noel Rosa Billy Blanco Cartola Hoje em dia A gente não pode Nem estar cobrando Esses jovens Porque às vezes Também não alcançam Não tem acesso Então Zé O que é que eu faço Eu procuro cantar Em lugares Já com o meu show Vendido certo Do que eu vou cantar Para não ter surpresa E eu não vou dizer a ti Que não me rendo A isso não Porque se eu tiver Que cantar O Sertanejo Eu vou cantar Se eu tiver Que cantar O Manita Farei Com uma roupagem nova Porque eu acho Que a gente tem Que acompanhar A evolução Isso não quer dizer Que a gente vai escutar Isso dentro do nosso carro Mas não deixa de ser cultura Até porque você também Trabalha com coisa de massa Que a gente trabalha Você vê Carnaval Você monta uma banda Lá em Mangaratiba E vai fazer baile de carnaval Para uma massa De não sei quantas mil pessoas E aí quando você está Tocando para essa massa Claro que você tem que Cantar o que o público Quer ouvir Não adianta Querer impor Uma coisa Eu sei que você tem esse leque Mas às vezes Eu falo da complicação Dessa coisa Já que agora você Explicou que você está fazendo O seu repertório Bem direcionado Porque o cara Que vive da noite Tocando nos bares Ele está sofrendo E o cara Que quer manter Um tipo de repertório Ele sofre um pouco disso Mas vamos lá Dani Vamos falar um pouco Você já falou um pouco Dessa coisa Que você está trabalhando Agora com a cultura Lá em Mangaratiba E a Mangaratiba Eu tenho acompanhado Vários eventos E eu sei que você Trabalha muito com essa coisa Ligada Da cultura negra Eu queria que você falasse Um pouco sobre isso Sim Eu sei que você é muito ligado Nisso lá Em Mangaratiba Tem quilombas Essas coisas Não é isso? Tem, tem Mangaratiba tem dois quilombos Isso é o que você falasse um pouco O quilombo de Marambaia Inclusive eu gostaria de mandar Um grande abraço Para a comunidade Para todas as pessoas Lá do quilombo de Marambaia Para Vânia Guerra Para Griot Grande escritora Vânia Guerra Para Bárbara Guerra E para toda aquela juventude Que vem hoje produzindo Majo Guerra Galera toda Que vem fazendo frente Ganhando editais Quero parabenizar Essa galera E tudo isso está sendo feito Através de um trabalho Muito bonito Desenvolvido pela Fundação Mário Peixoto Onde há sete meses Se não me engano Oito Eu estou fazendo parte Essa questão Das comunidades tradicionais Sempre foi um Um sonho Estar participando De um jongo Inclusive agora mesmo Foi gravado um documentário Lá no quilombo Santa Justiça Santa Isabel Onde eu participo Tocando atabaque Participo tocando jongo Para Vânia Guerra cantar Então Já é mais uma vertente Cultural A questão É preservar A história do local Porque Mangaratiba Foi construída Por mão de obra Preta Nós temos Muitos patrimônios Culturais Nós temos lá Em São João Marcos Um lugar maravilhoso Onde tem um projeto Meu Que é escrito para lá Que é o Quintal Cultural Do samba Que já entrou também No edital Retomada Cultural Foi habilitado Mas infelizmente Eu não consegui ser contemplada ainda Mas vou tentar novamente Que vem falando De toda a cultura local Vem falando do jongo Dos quilombos Do calango Vem falando Da capoeira Onde hoje Também faço Sou atuante na capoeira Do cordão de contas Inclusive eu quero mandar Um grande beijo Para o mestre mestiço Nosso batizado é agora Dia 6 de novembro Então gente Como vocês estão vendo Estou muito envolvida Não somente com a música Mas com a cultura De um modo geral E para finalizar A questão Dessa questão Da pretinhosidade Falar com carinho Porque eu amo O povo preto Porque eu também sou preta Eu estou feliz Porque os quilombos Eles estão atuantes Eles estão mostrando A que vieram Dentro das suas histórias Dentro De tudo aquilo Que pertence Aquele povo Que chegou ali Primeiro do que Todo mundo É verdade Então Essa cultura Que nós carregamos Em Mangaratiba É muito importante E fomentando Os artistas locais Gente Que a gente também tem lá O projeto Sexta Musical Trazendo vários artistas De outras cidades Da Costa Verde E também do Rio de Janeiro Para fazer esse intercâmbio cultural Que barato Estou conversando aqui Com a Daniele Valente Queria que Daniele Como é que as pessoas Encontram as redes sociais A Dani Como é que é isso Onde é que a gente acha No Face Onde é que acha no Instagram Sim, sim Então Zé Não sei se você lembra Você estava falando Dos carnavais Tanta história para contar A gente já fez Alguns carnavais Juntos Eu venho fazendo carnaval Há muitos anos Eu acho que eu faço carnaval Desde 96 Subindo nos palcos Muita gente mesmo Enfim A gente Veio numa maratona De trabalho Durante muitos anos A gente nunca esperava Que fosse passar Por um processo pandêmico E quando chegou Em 2019 Nós finalizamos A maioria dos nossos trabalhos Inclusive O projeto Chão de Estrelas Que eu acho que foi Um dos últimos projetos Que nós fizemos Antes de pararmos Eu acredito que sim Um showzinho aqui Outro ali Nessa medida Tudo parou E eu tinha voltado A cantar nessa época Porque na verdade Eu fiquei muito tempo parada Sabe? Teve uma época Que eu Botei o pé no freio E achei que a música No Brasil Já não dava mais para mim Então Foi um erro Que eu cometi Comigo mesmo Porque eu achava Que seria dessa forma E não era Porque a pandemia Veio me mostrando Que todos os segmentos Artísticos Eram muito importantes Para que nós Nos mantivéssemos Sãs Naquele momento Onde a gente não sabia O que era aquela doença Então Eu voltei a cantar Na pandemia Por que estou falando De rede social E está falando De pandemia E está falando De carnaval Porque na verdade Eu dei um break Nas minhas redes sociais E não postei mais nada ali Porque quando eu fiz O meu Instagram Chegou A pandemia A pandemia E agora Estou começando A me reinventar Como cantora Como compositora Estou cheia de projetos Participando de muita coisa Hoje sou atriz de teatro Mas você está Sem rede social nenhuma Não Agora eu vou Dar minha rede social Por enquanto Não tem muita coisa Lá ainda Porque eu estou formando Mas vão lá Já curtam Porque depois Vai começar a aparecer Vocês vão me acompanhar E curtir Então Devalentemusique Arroba Devalentemusique É o meu Insta Meu Instagram Onde vocês me acompanham Lá com todo o meu processo Musical, cultural E teatral As minhas produções Culturais também Vão estar lá brevemente E até as produções Musicais Porque agora Estou fazendo produção musical Em espetáculo Teatral também Caraca Está curto Voltou Voltou com a pressão total Pois é Eu conversei aqui Com a Daniela Valente Essa figuraça A gente vai terminar O programa De hoje A gente falou Da coisa Das composições Da Dani Então a gente vai Terminar com a participação Dela no festival Super importante O festival Da Ilha Grande Ela participou E o clipe Que vai rodar O nosso diretor Vai subir aqui no telão A Daniela Valente Cantando uma música De sua autoria Qual é a música Que a gente vai tocar E alodeia o ar Olha aí Então Encanto Obrigado aqui Queridora Poxa Zé Eu que agradeço Você Eu queria falar um pouquinho Se ainda for possível Que eu sei que televisão é tempo Eu queria dizer Eu queria dizer pra você José Leal Que você foi uma das maiores Inspirações que eu tive Porque você Sempre acreditou No meu trabalho Eu fui homenageada No livro de JB Ele diz lá Que eu sou a potranca louca É assim que ele me vê Mas que eu sou Uma amiga irmão E isso também Me emocionou muito Eu acredito que ele me veja Como uma mulher guerreira E diz que a minha viola Não tem protocolo Eu não sei bem O que quer dizer isso Mas eu acredito Que seja coisa boa Senão eu não ia deixar ele publicar Eu quero agradecer Por esse carinho Não tive a oportunidade De ter o livro ainda Mas por esse carinho Falei de JB várias vezes aqui Porque ele foi muito importante Na minha carreira Aqui na Zona Oeste Em toda a Zona Oeste No Rio de Janeiro E até na Zona Sul também Porque eu muito jovem Me levava pra lá E você Zé Voltando a ti Cara você foi o cara Que mais produziu Os meus grandes trabalhos Que não foram tantos Mas os que aconteceram Foram muito bem produzidos Por ti Por Paulinho Criança Por Tila Reis Há pouco tempo Antes da pandemia Você ia voltar A me produzir de novo E eu te pedi isso Na mesma hora Você fez tudo pra mim Mas aí a gente parou Não tem problema Então galera Vai se despedindo aqui Vou deixar vocês aí Com a música De Daniele Valente E aquele papo né Não tem Bial Fica com Leal É você ver Se é o programa do céu Você não vai perder Na UFTV É você ver E a certeza Que ela vem Me abençoar Senhora minha Senhora minha Minha senhora menina Na transformação divina Da transformação divina Da transformação divina Que ela vem Eu aceito Eu aceito Que ela Eu aceito Web TV Campo Grande Rio de Janeiro Contribuindo com a vida Escreva-se E divulgue o canal Da Web TV Campo Grande Rio de Janeiro E nos ajude A continuar este trabalho Bem-te No É que É É Legenda por Sônia Ruberti